A CIDADE NO BRASIL 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 Fundação antes da CIDADE NO BRASIL IMP pessoa conceduta se ap mata com a professora CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OVO A CIDADE NO BRASIL É o que vai, não é, mas não vai. Não sei nem fazer nada. Ou seja, a melhor alternativa é a que nós entremos num grupo. É, 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 é. Um grupo que vai, aí é, então, cantado. E é uma certa, você está escrito. Ok. Sabe, triunfadora. Sabe, Salve, vencedora, salve. Minha festa das famosas, salve. Minha festa das famosas, salve, 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 salve. Minha festa das famosas, salve, salve. Minha festa das famosas, salve, 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 salve. Minha festa das famosas, salve, 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 salve. Oh oh oh, ah-te-da-de-bas-te-á-te-na Oh 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 oh, oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh oh oh, oh oh... Desculpa! Eu devo és desgraçado. Aqui está-me-os de um perigo. E eu tuvei este um luxuriante primavera. Tenho de reconhecer que as vossas mães foram mais inteligentes que nós. Se pensil é eu a madeira, ofereceu-lhe as então essa rosa real. Guarda-a, pois, cuidadosamente o que achas. Só que o exército de gregos avança sobre nós! Música Seja a morte a sua recompensa, somos todas, exclama a própria. Seja a morte a sua recompensa, somos todas, exclama a sua vida. Mas Pentes e Leia, tocada pela sombra da morte, cai no rival. Revolve-se agora no pó, diante dele. Vítima indefesa entrega a sua vingança e cada um de nós pensa que ele, desferido no golpe da misericórdia, a precipitará para sempre no morro. ... O que é isso? Passa-nos! Se as figuras, né? Não pudéssemos tocar... Irã... Vês quando falam a coisa? Liana... Porquê este sonho, querida? Liana, eu... É certo que sei ferir uma asa ou uma avelinha, mas de maneira a que a querida possa ser ar. E também sei atrair o cerco para uma tapada, que está assustando com flechas, mas... ... ... ... Enquanto se trata de desferir um tiro magistral no coração da fortuna, são sempre Deus esperto de escanear a nossa mão. ... 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